Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha isso, que maravilha de Deus. Olha minhas 11 horas aqui, que fofa que elas estão, gente. Olha isso. Ah, eu resolvi aqui mostrar aqui pra vocês. Olha essa garrafa pet aqui, ó. Ela tá pendurada ali no muro, ali a garrafa pet, mas tá um sol aqui, gente. Um sol, um sol, que eu não tô vendo direito o que que eu tô filmando. Não sei como vai ficar essas imagens, mas eu vou editar esse vídeo e vou mostrar pra vocês. Olha que lindeza, deu 11 horas, gente. Olha isso. Ali dentro desse potinho, eu plantei junto umas suculentinhas ali, ó, gente. Ó, tá vendo? Tem quatro florzinhas suculentinhas ali, ó. Mas o que eu quero que vocês... Tá mostrando pra vocês mesmo essas belezuras aqui. Olha isso. Olha que fofa, gente. Essas florzinhas, muito linda. Só que deu 11 horas, só tem essa daqui, gente. Essas mudinhas que eu trouxe lá do norte do Paraná, que eu ganhei da tia e do meu esposo, quando a gente foi pra lá no Natal. Bem, olha. Daí eu plantei, achei que não ia pegar, que eu tinha trazido só um mudinho. Mas que nada, gente. Pegou. Eu tenho tudo esse daqui desse pote. Tem aquelas da pet lá, ó, que eu mostrei pra vocês. Tem aquele lá. Aí tem todas essas aqui. E tem mais essa aqui no jarro ainda, que eu plantei, ó. Olha o do jarro aqui também, ó. Tinha esse jarro velho que quebrou, daí eu plantei também, ó. Olha que linda. Esse foi o meu vídeo de hoje, que eu queria estar mostrando pra vocês essas belezuras aqui de 11 horas. Eu vi um amigo meu aí mostrando também no canal que ele tem um canteiro de 11 horas, gente. Coisa mais linda também. Daí eu olhei aqui pra fora, vi as minhas todas florescidas desse jeito. Daí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo também pra mim estar mostrando no canal dessas belezuras dessas 11 horas aqui, gente. É muito linda. Tem alguém ali querendo aparecer? Então aparece. Correu. Não deu certo a ideia. Olha, gente, que linda. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Quem não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E desde já, deixa o seu like. Tchau.